Música Na tarde do dia 10 de março, a Comissão de Orçamento e Finanças deu pontapé inicial nas atividades legislativas do ano. O presidente da comissão explica que vai utilizar as prerrogativas da presidência da comissão para escolher os relatores das matérias que vão ser distribuídas. Ao contrário de outros presidentes, eu não farei rodízio na distribuição de projetos, não. Eu usarei do meu poder discricionário de encaminhar para a relatoria projetos de acordo com as qualificações que cada um tem as suas, de acordo com as capacidades que cada um tem as suas, dos membros da comissão. E sendo absolutamente democrático quanto à distribuição para todos. Mas existem projetos que alguns vereadores têm mais já tarimba adquirida ao longo do tempo para relatar e dessa forma a gente ganha tempo e ganha celeridade que sempre é importante. As reuniões da comissão de orçamento e finanças ocorrem todas as quintas-feiras À uma e meia da tarde, na sala de reuniões, integram a comissão os vereadores Werner Rempel, Lorena dos Santos, Manuel Badic, Ricardo Blatz e Tobias Calil. Escolhemos a sala de reuniões porque aqui, embora as reuniões sejam públicas e as pessoas podem vir participar, há menos possibilidade de dispersão do que no plenário. No plenário, existem sempre coisas nos chamando a atenção. Nós queremos os vereadores absolutamente focados nos assuntos que nós vamos tratar.